Deus! Segura, Duda! Coloca o capacete. Nossa, ele virou. Nossa, já tô com ressaca por ele. Nossa, nós vamos entrar na água agora. A água mais gelada do Brasil é aqui. Nem as Marias quiseram ficar. Olha o passarinho, ó. Esse é uma pedra. Ele tá na pedra? A pedra, você viu a pedra? Eu tô vendo lá. Você entendeu a pedra? Aí eu vou pra dar a linha. A pedra. A pedra é a pior, 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 a pior. É? É. Ai, o pessoal tá bem muito, ó. Uhul! 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 Gente, olha só o que tá rolando aqui. Olha. Nossa senhora Tá gostando, Márcio? Amando É, né? Trabalha muito, né, Márcio? Na quarta-feira, assim, pra você tirar de folga É muito bom, né? Hoje é Quarta-feira Aí, ó, o torresmo O torresmo passando Vai, meu amorzinho Vai, vai lá Aqui, ó, a linguiçinha, Flo-Flo Ó, a linguiçinha aqui, vovó Pega Quer não? Eu tô rindo Galera, ainda estamos aqui no barco Ó, o torresmo passando amor da vida da mãe cadê sua mãe, já deu sua mãe, amor? Lindo, lindo, feliz, você é feliz, você é feliz, amor, você é feliz, lindo, príncipe. Você quer falar com a mãe? Você vai passar mal de novo. Codou, amor, dormiu bem? Ô, deriva, cadê a deriva? Cadê a deriva? Ô, mãe, quero conversa hoje não. Acordou sem conversa hoje, viu? Agora, viu? Agora, Liz. Agora, Liz. Aham, foi. O que é isso aqui? Ai, você olha, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu, ela é pequenininha, gente. Mimosa, mimosa. Uai, você é a deriva? Uai, é a deriva? Quer conversa? Pois lá no mar você tava rindo horrores, né? Nossa, que sono é esse? É peguiça. Nossa, que sono é esse? Ai, que sono é esse? Que é isso? Todo mundo na coberta. Cadê a coberta? Eu não quero coberta de jeito nenhum, gente. É frio, frio, frio. Fofô, o vovô é ó? O mamãe? É ó? Gente, o Lucas teve uma deriva só pra ir andar de barco. Vocês foram? Não, vocês foram. Vocês foram mais que ele? Como é que o Herbert foi? Ah, não, mas aí é sonso demais. Só que o Herbert foi três vezes. Não, foi três. E na terceira vez que eu falei pra ele ir, falei, vai lá acordar o Lucas. Você falou assim, não quero ir, tô cansado, vou dormir. Ó, eu falei. Eu acho que o que não tem, mas a gente quer alguma coisa, vai acompanhando pra gente aproveitar mais. E olha o que que nós tô comendo. Eu, Dudão e Rafa. Tô atacando os ovos, gente. Tá uma delícia. É bom, não é? Com salzinho, bicho, não tem melhor, tá? A irmã papou tudo. Tá dela, Flore? Vem uma surpresa. Tô no conforto, tudo louca. O que que é isso? É chocolate? Não sei se a doce. Não sei se a doce. Maria Alice. Tchum. 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 Você pisou no cocô? Foi no cocô? Nossa, século esse. Hã? O padáculo. O padáculo. Meu... O padáculo. O padáculo. Foi, foi aí. O padáculo. Gente, chegamos aqui. O louco já tá no seu velho bom torredo que o vovô deu. Tô atalice já tá na piscina. E é isso. O passeio foi maravilhoso. Gente, pensa num lugar lindo. Assim, uma energia boa. Foi muito bom. Só motivo de agradecer a Deus. Tchum. 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 Legenda Adriana Zanotto Mamãe é biruta? Não, fofó é biruta